Estamos de volta em definitivo com o nosso iAmigos Esportes. E para abrir o programa desta sexta-feira, 26 de janeiro de 2018, vamos ver os resultados de ontem ainda pela terceira rodada, a classificação dos grupos e os próximos jogos no fim de semana pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da Série A1. Ontem à noite, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, a Ponte Preta tomou a virada do Santos por 2 a 1. A Ponte Preta saiu na frente aos oito minutos de partida. Felipe Cardoso arrancou pela direita, passou como quis pelo lateral Caju e cruzou rasteiro para Léo Arthur, que mesmo sem ângulo, bateu rasteiro e a bola passou pelo goleiro Wanderlei e morreu no fundo das redes. O Santos empatou aos 28 minutos da segunda etapa. Copete avançou pela esquerda e cruzou para a área. Eduardo Sacha se antecipou à marcação e desviou de cabeça para o fundo do gol. E o Santos virou nos acréscimos da etapa final. Rodrigo recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu rasteiro no cantinho para marcar o gol da vitória. Resultados Ontem à noite em São Paulo, na Arena Palmeiras, o Palmeiras venceu também de virada o Red Bull Brasil por 2 a 1. O Red Bull Brasil abriu o placar aos 23 minutos de partida. Thiago Alves cruzou na medida e David acertou um lindo peixinho sem chances para o goleiro Jailson. O Palmeiras empatou no finalzinho da etapa inicial. Lucas Lima cobrou falta para a área e Thiago Santos subiu mais que todo mundo e cabeceou para o fundo do gol defendido por Júlio César. Quem foi o destaque do Red Bull Brasil na partida? O experiente goleiro Júlio César, que defendeu quase tudo. Primeiro no chute de Borja e depois na cavadinha do atacante Dudu. Quem foi o destaque do Palmeiras na partida? Ah, o goleiro Jailson, que defendeu a penalidade cobrada por Rodrigo Andrade. E o Palmeiras virou aos 42 minutos da etapa final. Mike cruzou para a área, a bola passou por todo mundo e o artilheiro da noite, Thiago Santos, apareceu livre e só empurrou para o gol vazio. Para a alegria de muitos palmeirenses que acompanham o iAmigos Esportes, como o meu tio Eduardo Tanaka, da cidade de Fernandópolis, e também o meu vizinho Otávio Marcato, da cidade de Americana. Resultados Ontem à tarde, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedino Nabizão, o Bragantino sofreu um contra-ataque mortal na primeira etapa e perdeu para o São Bento de Sorocaba com gol de Lúcio Flávio. Resultados E ontem à noite, na estância turística de Itu, no estádio Doutor Noveli Júnior, o Ituano empatou 100 gols com o Santo André. E teve gol anulado? Sim, do Santo André e ainda no finzinho da partida. Após a cobrança de escandeio pela esquerda, Lincoln subiu livre de marcação, cabeceou para o gol, até saiu comemorando, mas o árbitro Márcio Henrique de Góes assinalou uma falta no lance e anulou o gol. Classificação A classificação do grupo A, os líderes são Corinthians e Bragantino com 6 pontos. Em terceiro lugar está o Ituano com 5, quarto é o Linense com 3 pontos. Pelo grupo B, o líder é o São Paulo com 4 pontos. Em segundo lugar estão empatados Ponte Preta e São Caetano com 3, em quarto o Santo André com 2 pontos. Pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 9 pontos. Em segundo lugar está o São Bento com 7, em terceiro é o Novo Horizonte com 4, em quarto a Ferroviária com 2. E pelo grupo D, o líder é o Santos com 6 pontos. Em segundo está o Botafogo de Ribeirão com 3, em terceiro é o Red Bull Brasil de Campinas com 2, em quarto o Mirassol com apenas 1 ponto conquistado. Próximos Jogos A quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1 começará amanhã, sábado, 27 de janeiro, com duas partidas. Às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, na capital paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. No primeiro clássico da temporada, o Corinthians enfrentará o São Paulo. E às 7 horas da noite, horário de verão de Brasília, em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novo Horizontino receberá o São Caetano. Próximos Jogos A quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1 continuará no domingo, 28 de janeiro, com três partidas. Às 5 horas da tarde, horário de verão de Brasília, em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedino, na Bisão, o Bragantino receberá o Palmeiras. E também no mesmo horário, em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, a Ponte Preta de Campinas irá buscar a recuperação contra o São Bento. Já às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, na capital paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, o Santos enfrentará o Ituano. Próximos Jogos A quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1 encerrará na segunda-feira, com as últimas três partidas. Às 5h30 da tarde, horário de verão de Brasília, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André receberá o Mirassol. Às 7h30 da noite, horário de verão de Brasília, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso, o Red Bull Brasil buscará a reabilitação diante do Linense. E às 8h da noite, horário de verão de Brasília, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a Ferroviária enfrentará o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo encerramento da quarta rodada do Campeonato Paulista 2018 da série A1.